Você acha que o Brasil não tem uma tradição democrática? Você acha que o Brasil é um país autoritário? Tá errado, cara. Desde 1532 há eleições no Brasil. A primeira vila do Brasil, São Vicente, criada por um corrupto, é claro, Martim Afonso do Souza. Era um ladrão, era o dono da capitania, era amigo do rei. Roubou muito, especialmente quando virou vice-rei da Índia em 1541. Mas ele criou São Vicente, deixou uma série de moradores lá e em 1532, virada pra 33, eles fizeram as primeiras eleições realizadas no Novo Mundo, em todas as Américas. Primeira eleição nas Américas e com certeza a primeira no Brasil se realizou em 1532, elegendo os vereadores, os chamados homens bons da Câmara de Vereadores de São Vicente. E aquela era uma época tão melhor, tão melhor, que existia a casa de Câmara e Cadeia. A Câmara dos Vereadores ficava no primeiro andar e no térreo ficava a Cadeia. Eu já falei, isso aqui não vai cair no Enem. Aí era um troca-troca bem grande. O cara saia da Cadeia, virava vereador, virava vereador e voltava pra Cadeia. Uma maravilha. É assim que funciona a democracia. Então, viu? O Brasil não é tão horroroso quanto tu tá pensando que é. Sério. Tchau. Tchau.